Líder também, já chegou a... Ah, bom. Então tem mais seis de Líder também. Já chegou a comunicação. Eu sei que o V. Lâncio será generoso. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o que me traz aqui são fatos que me constrangem, são fatos que não me agradam, mas que eu tenho ao longo da vida, por princípio, enfrentá-los. Semana passada, um réu confesso, bandido, conhecido pelas falcatruas que cometeu ao longo da vida da Transpetro, envolve meu nome numa denúncia sem pé em cabeça, me deixando perplexo e revoltado. Deixei a poeira baixar, tive a felicidade de contar com o apoio e com a solidariedade de vários amigos e, então, passar a refletir de como agir. Se fosse um cidadão normal, um cidadão comum, eu teria a estratégia conhecida, que era do uso da tribuna, que era a arma que o povo do meu Estado me deu. Mas não, eu estou diante do primeiro réu confesso de todo esse episódio e que, de maneira cínica, conta os fatos que ocorreram e os que não ocorreram. Numa tentativa desesperada de trocar denúncias por benefícios de uma delação premiada. E que a delação premiada lhe deu conforto de dois anos de prisão numa cadeia entre aspas que, na verdade, é uma mansão de luxo em Fortaleza, sua terra natal. Que confessa, veja bem, que confessa apenas 90 milhões do propinoduto do qual se beneficiou e que negocia pagar 70. Ora, se isso fosse verdade, o criminoso sairia dois anos após com 20 milhões, que não é pouca coisa. Mas se nós observarmos a memória seletiva deste fascínora, ele só se lembra do que quer e atinge pessoas com objetivos claros. Ele sabe que eu fui vítima do PT em 2010 naquela ação aonde ele participou do outro lado para me derrotar no Senado dentro do Piauí, derrotar o Taço, sua terra natal e seu feitor, seu benfeitor no Ceará e o Arthur Vigílio. Era um verdadeiro Papai Noel. Mas vamos analisar um pouco aqui quem é o senhor Sérgio Machado. Quebrou o pai. Ex-parlamentar nesta casa, ex-ministro da aviação de Jango, figura do Expedito Machado. quebrou sua própria empresa e botou os filhos na sarjeta. Ora, se não teve ele piedade, compaixão e dó com seus próprios filhos, que são sangue do seu sangue, não haveria de ter comigo que mal conheço. Aliás, exatamente pelo comportamento que ele teve com o pai lá no passado em momento de crise, é que eu optei a vida inteira por manter distância desse cidadão. E aí eu tenho vários testemunhos. Em 2006, eu presidi a Comissão de Infraestrutura do Senado àquela época mais importante da casa, por ali ser cenário do processo de privacidade que restavam e, acima de tudo, as empresas querendo se instalar no Brasil à procura da legalização do marco regulatório. Aquela Comissão era cenário das disputas. Foi quando surgiu o famigerado projeto de aumento de capital da Transpetro para beneficiar não só o gasoduto, mas também a construção do estaleiro. E aí começou uma briga entre o Ceará e Pernambuco. Prazer, aonde seria a sede desse estaleiro? Senhores, imaginem o que é presidir uma comissão nesses termos, nessa circunstância. de um lado Antônio Carlos Magalhães e a bancada na Bahia e, do outro lado, Marco Maciel, Sérgio Guerra e José Jorge. Lembro-lhes que José Jorge e Rodolfo Torinho, um pela Bahia e outro por Pernambuco, tinham sido ministros das Minas e Energias e, portanto, dominavam a matéria mais do que os outros. fiz um pedido de informações ao Ministério da Fazenda no mês de julho e esse pedido de informações nunca me retornou. No final de novembro, recebi um telefonema da então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, me pedindo que ajudasse o Brasil. Ao me dizer que o assunto era exatamente esse em tela, eu lhe disse ministra, eu fiz um pedido de informações ao Ministério da Fazenda no final de julho e até hoje não obtive resposta. Ela me completou. Vou mandar uma assessora minha de confiança lhe procurar para tratar do assunto. De fato, nesse mesmo dia à noite, a sua segunda na hierarquia da Casa Civil, Erenice Guerra me procurou. E numa conversa curta e simples, eu lhe dei uma cópia do requerimento. Uma semana depois a resposta chegou. E aí, travou-se uma disputa dentro da comissão. Eu peço aos senhores que estão me ouvindo, hoje é muito fácil, porque nós temos a transparência em tempo real. Acessem aos anais da Casa, lá na comissão que vocês vão ver o debate que se travou, a briga que se travou pelo privilégio deste porto. Finalmente foi votado, mas eu quero abrir um parênteses. em momento nenhum o senhor Machado, que tinha sido senador nesta Casa, digo, do Congresso, me procurou para tratar desse assunto que era tão importante para a companhia que ele fingia. Muito estranho, muito estranho. Nunca me procurou, nem antes, nem durante, nem depois. passa-se o tempo e eu sou surpreendido com esta descabida denúncia de que através de conversas com o então deputado Sérgio Guerra, eu teria recebido uma propina. Aí veja, senhor presidente, que diabo de propina era essa? O fato se deu em 2006. A primeira parcela da propina era 2010. e a segunda em 2014. Ainda bem que ele disse que foi feita um depósito oficial. Eu desafio que ele mostre alguém do setor de petróleo que tenha feito uma doação de campanha para mim. Porque 2010 foi o período em que eu fui massacrado e as empresas que se dispunham a fazer doação para mim o Palácio do Planalto telefonava e pedia inclusive que houvesse cancelamento. Esse foi o meu drama em 2010. eu quero e isso vou pedir a colaboração do procurador e do ministro Tereza Vasco que mostre uma ligação minha no ano de 2014 para o senhor Sérgio Machado ou para a secretária dele que é o que ele afirma eu ter ligado insistentemente para a senhora Rose homônima de outra Rose que muito trabalha e dor de cabeça deu aos presidentes Lula. Eu quero que mostre e aí meu caro Mauro não levantarei mais a cabeça para amigos que eu prezo como vossa excelência porque seriam desmoralizados. Mas se isso não ocorrer eu quero que o ministério público fique atento para as delações seletivas. O senhor Machado precisa contar o que a imprensa toda diz os seus investimentos na área de pedras preciosas as suas andanças em projetos de petróleo na África a empresa que montou na Inglaterra com filial com a filial no lembro já aqui senhor presidente na Grécia para arrancar dinheiro desta grande empresa catranspetra mas ele precisa mais ainda ele jogou o filho na lama e de maneira irreversível senhores membros do ministério público ele precisa dizer como é que o seu filho no ano de 2015 como diretor do crédito suíço obteve de bônus 48 milhões de sete setecentos mil mais do que o gerente aqui no Brasil presidente no Brasil e mais do que a matriz na Suíça e por incrível que pareça no ano em que o banco deu prejuízo é preciso que essas coisas sejam esclarecidas e aí eu vou além quando eu entrei meu caro Augusto Carvalho com o projeto aqui de modificação da relação premiada os que não queriam transparência disseram que eu estava à procura de proteger o Eduardo Cunha o projeto não atingia nem para beneficiar nem para prejudicar o senhor Eduardo Cunha o que esse projeto visava era punir tirando-lhe o benefício de todo e qualquer cidadão que mentisse nesse processo de delação por que que fiz isso porque vivia uma experiência amarga no senado naquelas CPIs aonde o cidadão dizia alguma coisa para se safar e depois ia para a justiça pedir que desconsiderasse o que foi afirmado o instituto da relação premiada é fantástico e precisa ser aperfeiçoado e foi exatamente baseado neste na experiência que tive que entrei com esse projeto senhor presidente senhoras e senhores deputados brasileiros e brasileiras se façam esse discurso aqui nessa tarde é porque tenho o dever de prestar conta com aqueles que acreditam na minha luta e no meu trabalho ao longo da vida ninguém nunca me viu aqui nesta casa ao lado de vagabundos ninguém nunca me viu nesta casa participando de falcatruas ou de CPI de caça-níquel as minhas companhias são bem das diferentes da de Sérgio Machado eu entrei nessa casa e tive a felicidade de ter como escola Tancredo Ulisses Luiz Eduardo Severo Gomes Teutônio Vilela e muitos outros não vou me dobrar a um fascínora que o Brasil começou a conhecê-lo depois de 12 anos desmandando e assaltando os cofres públicos do Andajor de nossa coroa que é Transpetro subsidiário da Petrobras meu caro presidente senhoras e senhores parlamentares eu espero que mais do que nunca o Ministério Público leve a fundo a Lava Jato se apure doa em quem doer mas que não permitam que se cometa com qualquer pessoa nenhum tipo de justiça eu graças a Deus tenho essa tribuna que foi me dada pelo povo do meu estado e os que não tem tribuna que estão padecendo que estão sofrendo que não tem o direito de defesa estão chorando pelo canto das casas envergonhados porque não podem sequer enfrentar suas famílias eu sei que mais cedo ou mais tarde a virtude triunfa sempre mas é muito duro senhor presidente ter que esperar tanto tempo para que este canalha seja desmaiado muito obrigado